Música Cachoeira do Sul iniciou o dia com algumas nuvens. Previsão para esta sexta-feira é de sol, com nuvens durante todo o dia e períodos de abertura de sol. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 20 graus. A máxima deve chegar aos 29. Para amanhã, sábado, o tempo mantém a tendência e fica nublado com algumas aberturas de sol também. Mínima de 20 graus e máxima de 32. Domingo, sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 19 graus e máxima de 30. Vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A semana termina com um predomínio de sol em grande parte do estado. Nesta sexta, a previsão de tempo seco para a maioria das regiões, com o sol aparecendo entre nuvens, alternando períodos de maior nebulosidade com momentos de céu mais limpo. Assim como ontem, a aproximação de uma frente fria pode trazer rápidas pancadas de chuva, típicas de verão para a metade norte gaúcha. Não se descartam chuvas passageiras em áreas da Serra, do litoral norte e da região metropolitana de Porto Alegre. E, mais uma vez, as temperaturas seguem elevadas, com as marcas acima dos 30 graus na maioria dos municípios no decorrer da tarde. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje. Em Pelotas, no sul do estado, máxima de 29 graus. Para Porto Alegre, máxima também de 29. Em Passo Fundo, 29. Mesmo a temperatura prevista para Santa Maria, 33 graus em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 30 graus.